Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe para este segundo domingo do advento do ano A. O texto de hoje se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo de 1 até 10. Antes de continuar, só pedir uma coisa a você. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, assim você ajuda também a divulgar este trabalho, tá bom? O texto diz assim. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontrará ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, Mas terá justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Se ingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá por a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo nome. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscar as nações e gloriosa será a sua morada. Amados irmãos e irmãs, esse texto é um texto muito conhecido. Inclusive é dele que nasce aquela ideia de falarmos dos sete dons do Espírito Santo. Mas vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. O profeta Isaías quando ele escreve, provavelmente segundo os atuais estudiosos, ele escreve obviamente após o final do reinado de Davi. Em algum momento na história depois desse processo. ele começa a dizer que um dia vai nascer uma haste do tronco de Jessé. Então, alguns vão até traduzir como um rebento ou um toco, um pedaço de madeira. Ele vai dizer que vai nascer dali do rebento de Jessé. E quem foi Jessé? Jessé foi o pai de Davi, do rei Davi. Tão conhecido para a gente. Então ele vai dizer que na verdade da linhagem do rei Davi, da linhagem de Jessé, que é então o pai de Davi, nascerá então um rebento ou um toco. Só que é importante você saber que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E em hebraico, a palavra rebento ou toco, como você quiser chamar, ela é escrita da seguinte maneira. Nezer com S. E aí eu vou te ajudar para você entender melhor. Vamos lá no Novo Testamento agora. Eu vou pegar minha Bíblia. Para a gente poder juntos ver o que acontece no Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 2, no versículo 23, segunda parte, diz assim, Ele será chamado Nazoreu. Em grego, a palavra Nazoreu também vai ter a mesma raiz da palavra Nezer em hebraico. É como se o próprio evangelista Mateus entendesse que aquela referência lá de Isaías agora, ela acontece na pessoa de Jesus Cristo. Seria Jesus, então, esse Nezer? Ou seja, esse rebento? Esse tronco que nasce da raiz de Jessé? Que vem da linhagem de Davi? Até abrindo parênteses, né? Já falei em outros vídeos e repito. Estão abertas as inscrições para o curso do Evangelho de Mateus, versículo por versículo. E lá na aula em que eu falo do capítulo 2, eu gravei falando isso bem direitinho para vocês também. Então, vem-se embora aprender mais sobre o Evangelho de Mateus. Até o Natal, nós deixamos com promoção de 50% de desconto, baixando você usar o cupom MATEUS22. Está aqui o link para compra, até um vídeo onde eu expliquei melhor sobre o curso, tá bom? Mas vamos voltar para o texto. Então, é interessante você perceber que o profeta Isaías fala que viria alguém da linhagem davídica. O evangelista Mateus percebe que essa pessoa é Jesus, só que o profeta Isaías ainda fala algumas coisas a mais. Como a gente percebeu, e agora há pouco eu comentei para vocês, acontece que ele cita vários dons aqui do Espírito do Senhor. Sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, ele está mostrando, em outras palavras, que essa pessoa vai ter a plenitude do Espírito de Deus. Claro que quando Isaías escreveu, ele não tinha a compreensão sobre o Santíssimo Antrindade que nós temos hoje. Então, ao usar a expressão Espírito de Deus, é o Espírito Ruá, a Ruá de Deus, que é criadora, que gera criação. E essa pessoa que viria, esse Messias, então, no caso, Jesus, ele tem a plenitude, a plenitude do poder de Deus. Ele não é um ser humano qualquer, ele tem algo de Deus nele, ele é o próprio Deus, na verdade. E aí, é interessante você perceber no versículo 3, é tão bonito isso, né? No temor do Senhor, encontrará a ele o seu prazer. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo de Deus, mas é em ter medo de perder a Deus que ele encontra o prazer. Ou seja, na luta por fazer a vontade de Deus, para se não ficar longe dele, é que ele encontra o seu prazer. Mas, já perto de finalizar a nossa reflexão deste vídeo, ele vai falar, né, sobre o julgamento, que ele não vai julgar pelas aparências, mas, pelo contrário, vai trazer justiça. Pensa um pouquinho dentro daquele povo ali de Israel, que sofria com tantas injustiças vindas pelos reis, na verdade, eles agora tinham a promessa de alguém que ia fazer a diferença na vida deles. Só que tem uma coisa estranha. Talvez você, quando escuta esse texto, diz assim, é muito estranho o que Isaías fala, né? Primeiro, ele fala sobre cingir a cintura. Para quem não sabe, cingir a cintura se refere ao serviço, porque todo trabalhador cingia a cintura, porque as vestimentas deles iam até o chão. Então, era preciso cingir a cintura, não é? Para que você pudesse servir melhor, trabalhar melhor. Mas, depois, ele começa a falar de vários animais, que começam a viver uma certa harmonia. Aqui fala o lobo e o cordeiro vivendo juntos, o que seria um absurdo para hoje. O bezerro e o leão comendo juntos, o que seria um absurdo. Uma criança, por exemplo, estando em cima de um buraco de uma cobra venenosa, o que seria um outro absurdo. Qual é, então, o objetivo de Isaías? É para dizer que, na verdade, nesse Messias, que nós já sabemos quem ele é, que é Jesus, a harmonia da criação vai voltar. Por esse motivo, o próprio profeta não usou o Davi, mas usou o seu pai de Asser, para dizer assim, é mais do que ser um novo Davi. O Messias vai fazer com que a coisa renasça, recomece. Em Cristo, existe, então, a recriação. A recriação acontece. E aí, finalizando o vídeo, pensando no Advento agora. Já falei em outros vídeos aqui para vocês, que o Advento, até o dia 16 de dezembro, nosso foco não é no Natal, é na segunda vinda de Cristo. O que isso, então, nos fala? Amados irmãos e irmãs, um dia, quando Jesus voltar, a nossa fé nos diz que a harmonia vai reinar. Ou seja, no final dos tempos, de fato, não vai existir mais divisões, discórdias e por aí vai. Mas nós vamos ser um com ele. Aquilo que hoje em dia nos separa, nos unirá. E tudo isso pela pessoa de Jesus Cristo. Também trazendo para cada um de nós, o Catecismo da Igreja Católica nos fala, em um dos seus parágrafos, que Cristo é o modelo de ser humano perfeito. Ele foi enviado à Terra, não apenas para nos salvar, mas também para nos ser modelo, para que nós possamos imitá-lo. Em Cristo existe a plenitude do Espírito de Deus. E nós também precisamos buscar todos os dias da nossa vida, em toda a nossa vida, que todas as nossas ações, elas também sejam ações de alguém que é pleno do Espírito de Deus. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Que Deus te abençoe. E até os próximos vídeos aqui do canal.